As câmaras do coração. O coração, pessoal, possui basicamente quatro câmaras. Câmaras são compartimentos, são estruturas internas que vão agir como câmaras que vão separar os volumes, os compartimentos de sangue dentro do coração. Então, quais são essas câmaras? Nós temos duas câmaras superiores, que são essas duas aqui, que são chamadas de átrios. Elas são superiores. E nós temos duas câmaras inferiores. Essas duas câmaras superiores vão receber o sangue desse lado direito, vai receber o sangue, pessoal, que está vindo da cabeça, do pescoço, dos membros superiores, dos membros inferiores, e também ali da região do tórax e abdômen. Então, vai chegar o sangue nessa porção, que é o chamado átrio direito. O átrio esquerdo, que é essa porção aqui, vai receber o sangue que foi para os pulmões e está retornando mais uma vez agora com oxigênio para o coração. É o átrio esquerdo. Essas duas porções de baixo são chamadas de ventrículos. Então, eu tenho o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O ventrículo direito, pessoal, é a estrutura que vai bombear o sangue para os pulmões. Então, o sangue vai sair daqui e vai vir pelo tronco pulmonar e vai se ramificar, vai se bifurcar aqui dos dois lados, levando o sangue para os pulmões. E o ventrículo esquerdo, ele vai ser a parte do coração que vai bombear o sangue para todo o corpo. Então, ele vai bombear daqui do ventrículo esquerdo por esse vaso vermelho, que é o arco da horta, a artéria horta, e também pelo tronco braxefal e as artérias ali que vão irrigar os membros superiores, subclávea e carótida comum. Então, vai levar esse sangue para todo o corpo. Então, resumindo e recapitulando, quatro câmaras, duas superiores, dois átrios direito e esquerdo, duas inferiores, dois ventrículos direito e esquerdo. Ok?